Galera, no vídeo de hoje, eu e o McFly vamos testar as Enderpearls mais malucas de todos os tempos aqui no mundo do Minecraft E McFly tem muitas Enderpearls! Nossa, JP, eu nem sei por onde começar, sério Ai, eu também não, dá uma olhada nessa daqui É uma Enderpearl balada, eu não tenho ideia do que ela é capaz de fazer, mas muda de cor Nossa, que da hora, você viu isso daqui também? É uma dourada Ah, sim, parece uma Enderpearl de maçã dourada mesmo Tem até de slime, cada uma delas com uma função, um poder especial Mas antes de estar testando, olha só o que eu tenho aqui na vida real Uma Enderpearl! E eu vou estar esmagando ela pra ver o que acontece Será que eu vou me teletransportar? Vamos descobrir agora, hein? Uou! Eu acabei de me teletransportar pro espaço sideral e tem um botão de joinha Deixa o like, se inscrevam e ativem o sininho de notificações Porque não é todo dia que isso acontece, entendeu? Olha só onde eu tô no espaço Uou! De volta aí pro Minecraft, tá na hora de começar os nossos testes malucos, hein McFly? Por onde exatamente a gente começa? Tá, nós temos que escolher uma dessas pérolas, né? Pra tá testando Então, que tal começar pela de slime? Porque eu achei ela muito bonita É, meio esquisita, né? Verde, diferente É, parece uma Enderpearl de amoeba, né? Deixa eu pegar algumas aqui E tá testando Ó, ela é até um pouco transparente, né? A gente consegue ver o que tá por detrás dela Tipo, agora o McFly tá dentro da Enderpearl Então, eu vou arremessar, beleza? Vai, vai, quero ver Então, é um, é dois, é três E esse é o nosso primeiro teste que é Enderpearl de slime Ela quica no chão, você viu? Como se fosse uma bola Deixa eu ver, deixa eu ver Então, se eu fazer isso Eita! Olha só Ela quicou E agora se teletransportou Então, ela bate no chão E assim que ela encosta de novo Aí sim, o efeito de teleporte acontece, né? Isso é muito da hora Nossa, eu curti Parece uma bola de futebol É tipo uma bola de futebol Eu vou tentar arremessar mais alto Que aí ela vai quicar mais alta ainda Vamos ver Caiu Nossa, nem deu pra ver ela quicando Onde? Eita! Nossa, beleza Ela quicou no telhado, JP Tá, agora eu vou jogar bem pra cima Vamos ver onde ela vai cair, pessoal Que caiu Quicou E... Nossa Nossa, isso é sorte Que legal Eu gostei demais essa aqui de slime, sério Ai, nossa, você me acertou Será que eu consigo te acertar? Ah, não Mais ou menos, né? Você me interessa Mais ou menos, mais ou menos Então agora vamos testar Alguma outra enderpeu, né? Tá, a gente já testou a de slime Agora, eu quero ver O que essa azul faz Ela se chama Slow Pearl Ela é mais lenta do que o normal Aparentemente Porque slow, traduzindo, é lenta Então, vamos dar uma olhada Vou arremessar essa enderpeu Em direção à montanha Ah, pera Que enderpeu A michuruca? Não gostei Nossa, olha aí Se eu arremesso Nossa, não dá pra ir longe, não Não dá pra ir longe, ó Vou arremessar o mais alto Que eu consegui Até pulei Ih, que michuruca Ela cai Ela não vai longe Ela é super fraquinha Ela é tão devagar E preguiçosa Que mesmo a gente arremessando O mais alto que dá Ela não vai alto E não vai longe Meu, a slime é bem melhor Até aqui Essa daqui é uma enderpeu De preguiçoso, né Porque ela em si é preguiçosa Agora, vamos testar Essa roxa aqui Eu achei também bem interessante Ela se chama Hanging Pearl Que traduzindo seria Hang é tipo pendurada, né Alguma coisa assim, não é? É, pendurar, pendurando Não sei, vamos ver É, vamos testar ela então, pessoal Vamos ver o que essa enderpeu Hanging faz Ah, pera Ela fica parada É por isso que ela fica tipo Como se tivesse pendurada no ar Mas não acontece nada, não? Mas então A gente não consegue se teleportar Ai, ela caiu Ah, ela fica parada por um tempo E depois ela cai no chão Então a gente pode usar ela Pra, sei lá Você vai enfrentar Um apocalipse de zumbis E aí, por segurança Você coloca o enderpeu aqui E aí você vai pra cima do zumbi Você começa a enfrentar eles Enfrentar eles E ela fica, ó Penduradinha, ó Ela fica parada Pendurada E aí, quando você tá morrendo Pro zumbi Nossa, socorro Eu acho que eu vou morrer Pra esse zumbi Beleza Aí a enderpeu Ela vai me teleportar de volta Pro lugar que ela ficou parada Então ela demora um pouco E é uma enderpeu de segurança Digamos assim É, bem interessante Nunca tinha pensado nisso, viu? Nossa, com certeza Elas deveriam ser adicionadas No Minecraft Todas essas que a gente vai testar Porque é uma mais Supimpa e divertida Que a outra, né? Então vamos pra próxima, McFly Que acho que deveria ser Essa daqui, né? A Golden Pearl A Golden Pearl de ouro Aqui, né? Vamos ver o que ela faz, então Eu posso testar Tá, você vai ser o primeiro Vai lá E foi! Eita O que ela fez? Ah, você ganhou alguns efeitos Tá saindo partículas de você Então, provavelmente Ó, vou arremessar ali em cima Eu ganhei regeneração E absorção Ela tem efeitos Igual da maçã dourada, né? Uma enderpeu Que não vai tirar a sua vida Digamos assim Porque uma enderpeu normal Por exemplo, essa de slime A gente arremessa E ela dá dano, né? Você acaba tomando dano Essa de maçã dourada Você vai até tomar o dano Só que ela vai regenerar O seu coração, ó Ela regenera mais rápido Com esse efeito Então, é uma enderpeu Que não vai te dar dano Você regenera a vida Ganha vida extra, né? Eu ganhei um coração a mais Ali na minha hotbar Então, é muito forte Bem poderosa Caso você for enfrentar Sei lá, o Ender Dragon Por exemplo É, eu curti E agora eu quero ver Essa fast pearl A fast pearl? É, a gente testou A slow pearl Que é de lentidão A fast é de velocidade Algo do tipo, né? É uma enderpeu rápida Então, vamos ver O que que ela faz, hein? Eu vou arremessar Nossa! Nossa! Ela vai rápida mesmo O McFly jogou E tá, vou jogar ali Naquela construção Nossa, já chegou É a enderpeu do flash Você arremessa E ela vai Que nem o flash Meu Deus, agora eu fui longe demais É, agora você jogou Muito longe, McFly Meu, eu fui no deserto E ela vai longe mesmo, né? Se eu arremessar aqui Pro alto, ó Mano, ela vai Ela vai pra galáxia Olha isso Não nem pra ver ela Ela vai muito, muito, muito Muito longe E muito rápida Ela é forte demais Beleza Olha o McFly aí Beleza, vamos voltar pra lá Então, usando ela E testar as próximas enderpeus Que estão faltando aqui, né, pessoal? Ainda faltam muitas Várias e várias A gente ainda não testou Essa daqui Que é a Instant Pearl Ela é instantânea, né? Então ela deve ser mais rápida Que a enderpeu rápida Instantânea? Deixa eu ver como é que Isso daqui funciona Uau! Você já foi É num passe de mágica Tipo, eu quero ir até Dentro daquela casa Pronto, tô aqui É como se você fosse jogado Junto com a enderpeu, né? É, você meio que voa junto com ela Olha só, pessoal Tô aqui É só arremessar E você teleporta Ela é literalmente instantânea Eu quero ir pra cima daquela árvore Beleza! Tá, mas é que eu Acabei não mirando muito certo Quero entrar ali dentro Entrei Tipo, é questão de instante mesmo, pessoal Ela é muito, muito rápida Muito veloza Agora eu vou voltar lá pra... Pronto, tô aqui Ela é tipo, menos de um segundo É, só que ela não vai tão longe Por exemplo Acho que eu não consigo ir daqui Até aquela montanha ali na frente, entendeu? É, ela não vai tão longe, de verdade Vamos testar agora qual tem a enderpeu de balada Vou selecionar essa daqui Porque ela muda de cor É bem engraçadinha, né? E no final desse vídeo, pessoal Eu quero que vocês comentem Qual de todas as que a gente testar aqui Vocês acharam mais legal E mais incrível, tá? Então assistam o vídeo até o final Pra tá comentando qual delas Você achou mais interessante, beleza? Então, vamos lá, Mcfly Vamos testar a enderpeu de balada Ó, ela tá mudando de cor aqui na minha mão E vamos ver o que que ela faz, hein? Nossa! Eita! Olha só! É uma balada O Mcfly tá dançando mesmo, gente Olha isso! Ai, se a pessoa fica saindo Mônica em derrubar aquele negócio Olha que da hora Eu vou arremessar aqui também Ih, eu arremessei muito mal Ai, eu tô dançando também Olha só! Eu tô me teleportando Eu arremessei outra Nossa, e agora? Nossa, eu tô dançando muito, ó Tô indo de um lado pro outro E teleportando que nem maluco Meu Deus, ele não para Mano, é uma enderpeu de balada Ela é toda colorida E não acaba nunca Agora parou Nossa, você tacou duas, hein? Olha só, eu tô sem as mãos aqui Eu não tô dançando aqui, né? Louco, quer dizer, dançando Porque eu não sei dançar Nossa, olha, os animais também ficam coloridos Tá, eu acho que aqui ela Como eu arremessei duas Agora eu tô dançando aqui em outro lugar Ai, opa, não para de me teleportar Acabou Nossa Os animais ficam coloridos, você falou? É, você quer ver? Ó, apreensão Vou tacar uma aqui Tá, vai lá, vai lá Olha aqui Eles não tão ficando coloridos? Acho que não, né? É, não O que que é isso, McFly? Você tá vendo coisas? É, eu acho que eu tô ficando biruta já Ai, ai, ai Então, ó, vamos lá Hora de testar mais uma enderpeu, né? Tá faltando essas duas últimas Vamos primeiro testar a da não gravidade Né, vamos ver o que que essa enderpeu da não gravidade é capaz de fazer Essa aqui parece ser a normal, né? A cor dela Ela lembra, é, a cor dela é normal E... Ah, entendi Ela vai em linha reta, McFly Quando você arremessa, ela realmente não tem gravidade Ela vai reto na direção que você arremessar Por exemplo, vou arremessar naquela janela Ela vai dar de cabeça ali na janela, ó Tá vendo? Que da hora Ah, entendi Nossa, é da hora É mais fácil, né? É bem fácil, assim Pra quem é ruim de mira Essa é perfeita Porque você, ó Vou lá pra porta Mirei, caiu na porta Vou lá pra... Pra... Sei lá Pra onde a gente tava com as outras enderpeus Pronto, tô aqui Ela vai sempre em linha reta Pra quem é ruim de mira É perfeita Não tem gravidade mesmo, né? Agora é hora de testar a última enderpeu Que é a enderpeu ninja Uou Essa aqui tá botando respeito, hein? Quero ver Quero ver o que ela é capaz de fazer também, McFly Vamos lá Deixa eu ver Peguei aqui, hein, agora Vamos lá, pessoal Vou arremessar a enderpeu ninja naquela parede ali Arremessei Uou Não fiquei invisível igual um ninja Então você fica tipo um ninja das sombras Por alguns instantes E depois você aparece Opa Teleportei Teleportei de novo Aí eu fico invisível aqui, ó Por alguns segundos, né, pessoal? Agora eu vou aparecer Que nem o ninja Eu posso assustar as pessoas, né? Muito legal Gostei de todas elas Vamos ver se a gente não esqueceu nenhuma Já testamos Testamos também A gente testou Todas elas Eu gostei bastante, gente Se vocês curtiram Não esquece de deixar o joinha embaixo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos E de me seguir no Instagram Arroba JP Please Anderlay Que tá aparecendo embaixo Da webcam, fechou? Fiquem com Deus E até a próxima aventura Tchau 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 Tchau